Revisamos log, muitas propriedades, bastantes propriedades, porque concorda com muitos? Sim ou não? Pô, tá comigo, filho. Então, muito interessante, muito bom, espero que esteja certo o que eu falei. Acho que tá certo, acho que tá certo. Esqueça o que eu falei, finge que eu nem falei, tá? Tudo bem, meu querido? Perfeito. Acho que tá certo, sim. Beleza? Acho não, tenho quase certeza. Não, tenho certeza. Não interessa. Tamo junto, grande abraço.